A deputada Paulinha concedeu moções de aplauso ao estaleiro Deleon de Navegantes e à empresa Barra Sul Turismo Náutico de Balneário Camboriú. O estaleiro construiu e a empresa Barra Sul encomendou e colocou em funcionamento o maior barco temático em madeira do Brasil, com 37 metros de comprimento, 10 de largura e capacidade para mais de 600 pessoas. Nossa iniciativa reforça o empreendimento turístico que foi promovido pela Barra Sul, a investidora que encomendou a embarcação e também enaltece o talento desses homens que fizeram essa verdadeira obra de arte. A empresa Barra Sul começou nos anos 80 com o transporte de passageiros em barco a remo e depois a motor. Em 1999, adquiriu a primeira embarcação caracterizada como barco pirata, fazendo passeios pela orla e divertindo os turistas. O Galeão Santa Trindade é o sexto barco pirata da empresa. Eu sou nativo de Balneário Camboriú e vim da pesca. E hoje a gente está representando e sendo proprietário, sócio-proprietário de uma empresa dessa, porque é o primeiro atrativo da cidade de Balneário Camboriú, o primeiro equipamento é o barco pirata. Então, para mim, é uma propulsão a feijão. E hoje, para ter uma ideia, nós temos essa embarcação grande, que cada motores dela tem 600 HP, são 1.200 HP. O estaleiro Deleon foi fundado em 1985, já construiu 43 embarcações de madeira e duas de aço nesses 37 anos de funcionamento. O Galeão Santa Trindade foi o maior desafio. Para os sócios da empresa, os irmãos Macarini, o reconhecimento deste trabalho pelo parlamento catarinense tem um significado especial. Tudo que a gente faz dentro de uma embarcação dessa, ela é peça única, né? Ela é pensada para aquele local, para aquela destinação. Então, tudo é muito artesanal, então tudo tem que ser muito detalhado, muito minucioso. E esse reconhecimento, não só para mim, não só para a nossa empresa, mas para todos os nossos colaboradores, porque eles abraçaram a ideia e eles que construíram essa embarcação, eles que fizeram todos os detalhes acontecerem. E a nossa iniciativa também vem para valorizar o talento do homem e da mulher catarinense, né? As impressões que são construídas em pequenas empresas, mas que fazem a diferença para que a gente se torne um Estado grande como somos.